Ó, gente, é essa casa aqui, tá vendo? Essas duas janelas ali em cima, ó, e ali. A casa é em L, vocês não conseguem entender? O jardim não faz parte, o jardim é da junta de freguesia e a casa é em L, ó. Ó, e aqui, tá vendo ali? Até a casa verde ali e a varandinha lá em cima, essa é a primeira parte. E agora nós vamos mostrar a casa por dentro. Ai, que um gatinho aqui, bonitinho. Vou mostrar a casa por dentro, ó. Ó, vou começar pela cave, ó. Começar pela cave, tá? Ó, tem uma janela aqui, que é aquela janela que vocês conseguem ver. Tem esse espaço aqui, ó. E aqui debaixo da escada tem um cômodozinho. Liguei o flash aqui pra vocês conseguirem ver, tá vendo? Ó, debaixo da escada tem um cômodozinho. E aqui, ó, tem uma porta. Aqui o cômodo, ó, dá pra ver que o forro tá bom. Esse negócio aqui com certeza vai ter que trocar. Ó, e aqui tem mais um espaço aqui. Aquela porta lá de fora, que eu mostrei, na curva, né? E tem uma casa de banho bem grande aqui, ó. Ó. Casa de banho. Tem uns prestobarbo aqui perdido. Vocês conseguem ver? Bem grande, ó. Agora, vamos subir. Agora, vamos subir. Agora, vamos subir, ó. Ó. Subindo aqui, primeiro andar, tem esse ral aqui. Tem uma criança perdida aqui. Ó. Aí, tem esse pedaço também aqui que dá pra aproveitar. E aqui vai ser o quarto da realeza. Quarto do rei e da rainha. Ó, uma janela. Aí, essa parte aqui precisa de uma atenção. Mas o chão tá bom. E aqui tem um quartinho. Vocês estão vendo? Tem um quartinho que pretendo fazer de closet. Ó. O forro também está bom. Eu acho que só reparar essas gretas aí e pintar já dá um bom. Ó. E aqui, temos outro quarto. Que vai ser o quartinho da Ana. Sem janelas. Mas também as condições da parede também estão ótimas. Aqui vai precisar de uma atenção, essa parede. E agora, nós vamos subir. Ó. Vamos subir. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem outra janelinha de iluminação. E temos um corredor aqui, né? Outra janelinha. Aqui é a cozinha. Ó. A cozinha. Provavelmente vai ser o lugar onde eu vou gastar mais dinheiro para reformar. Porque esse forro não dá pra aproveitar. Esse forro eu vou ter que retirar tudo. E refazer. Os outros ainda, eu acho que agora, de cara, dá pra me aproveitar. Uma massa, uma tinta, já fica bom. Ó. Vocês conseguem ver? Ó. Uma lareira e tal. E é isso. Ó. Vocês conseguem ver que aqui o forro tá bom? Só tá sujo, né? É limpar, passar uma massa e tinta nele. Aqui temos outra casa de banho. Ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Ó. Outra casa de banho. Aqui também precisa refazer. O forro, né? E aqui nós temos uma sala. Ó. Essas paredes também precisam de uma atenção. Vai precisar arrancar, né? Escovar esse reboco aí. E refazer essas paredes. O chão é de madeira, gente. É casa antiga. Casa de mil, sei lá, 951. Eu vou olhar depois na caderneta predial. Mas é a casa antiga. Tudo na madeira. As laterais são paredes comuns, né? É pedra mesmo. Pedra mesmo. Mas aqui é madeira. Então, não tem o que ser feito. E aqui eu tenho uma varanda. Ó. Tem uma varanda. Tem um cachorro ali que tem dois mil anos que tá latindo. Que nunca mais parou. Uma varandinha. E Júnior acabou de subir no telhado. Como o Júnior já trabalhou com o telhado. Júnior é meu marido, pra quem não sabe. Ele acabou de subir no telhado. Tem uma ou duas telhas quebradas aqui no cantinho aqui. Mas nada preocupante. E é isso, gente. Essa é a casa. Agora o primeiro passo a fazer é ligar a energia. A gente vai precisar mexer no relógio. Colocar o relógio pra fora. Porque antigamente o relógio era dentro. E depois começar a reforma da casa. Comenta aqui o que vocês acharam.